Fui tentando te encontrar que eu aqui cheguei E ao abrir aquela porta eu já me lembrei Das vezes que a gente se encontrava bem ali Trocando versos de amor eu nunca me esqueci Ai que bom quando você pegava minha mão Eram fortes as batidas do meu coração Você me olhava e eu tentava sempre disfarçar Aquilo nada adiantava e estava em meu olhar Que eu te amava, que eu sonhava, que eu pensava Em você Aquele dia que tiramos um retrato Eu coloquei na parede do meu quarto Pra relembrar aquele dia inesquecível Para mim foi tão marcante e foi incrível Agora olhando nos teus olhos quero te falar E o melhor que tem em mim eu quero te entregar É muito mais que uma flor, que uma canção São sentimentos que transbordam o meu coração Até parece que foi hoje a carta que escrevi Quando te vejo os mesmos sentimentos estão em mim Você guardou o meu coração Você se lembra que eu dizia assim Que eu te amava, que eu sonhava, que eu pensava em você Que eu te amava, que eu sonhava, que eu pensava em você Que eu te amava, que eu pensava em você Que eu te amava, que eu sonhava, que eu pensava em você Eu te amava, que eu te amava, que eu SY E se agarra, que euarrimei Eu te amava, que eu te amava Obrigado.